Acesse o nosso canal. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Boa tarde aos nossos telespectadores e aos nossos internautas. Estamos aqui iniciando mais um programa Atitude e Comportamento. Hoje eu tenho uma convidada que me dá muita honra. A minha amiga Vanessa Leite. A professora Vanessa Leite. Neia honra é minha. Fiquei realmente muito feliz com o teu convite. E saudade que eu estava de estar aqui. É uma maneira que a gente tem esse espaço tão precioso para a gente se comunicar com tantos amigos de Lagoa que a gente não vê no dia a dia. Exatamente. Então assim eu me sinto muito honrada e muito feliz pelo teu convite. Que bom Vanessa. Que bom. Então o nosso assunto de hoje, o nosso bate-papo de hoje é a felicidade. Eu acredito que em qualquer parte do mundo, qualquer povo, se nós fizermos uma pesquisa veremos que a grande maioria do sonho do ser humano é ser feliz. Acredito que não terá as exceções, mas são exceções. Então acho que a nossa vida gira em torno dessa busca dessa felicidade. Acredito que tudo que nós fazemos na vida é buscando essa tal de felicidade. E é um tema amplo, né? Com certeza nós vamos apenas colocar aqui o nosso ponto de vista, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente aprendeu pesquisando, estudando e aquilo que a gente aprendeu principalmente na vida, né Vanessa? Ah, é. No nosso dia a dia. E para iniciarmos o nosso programa, eu acho que nós gostaríamos de ver um trailer do filme A Procura da Felicidade. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. A Procura da Felicidade. 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 Lembra que temos que pagar o aluguel semana que vem? Eu tô achando que não. Nós já estamos atrasados dois meses e semana que vem vão completar três meses. Olha, eu já tô fazendo hora extra há quatro meses, Cruz. Linda, relaxa, tá? Nós vamos sair dessa e tudo vai se resolver, tá bom? Você já disse isso antes, quando eu estava grávida. Conheça essa história. Então você não confia em mim? Tanto faz. Tô nem aí. Quer ir embora? Quero. Quer ir embora? É, eu quero ir sim. Então some daqui, linda. Então some daqui. Christopher fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação. Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Então vai buscar felicidade. E aí, eu quero o dinheiro do aluguel. Tá. Não posso mais esperar. Tá, tá. Eu vou te pagar, Charlie. Eu quero o dinheiro. Por que você não vai morar a duas quadras daqui, num motel? É metade do preço. Olha, Chris, eu preciso que deixe o imóvel amanhã. Tá bom. Como é que eu vou desocupar o imóvel amanhã? Os pintores virão amanhã. Eu sei. Olha, eu preciso de mais tempo, Charlie. Eu sei, eu mesmo pinto, tá legal? Eu, eu mesmo pinto, tá. Mas eu preciso de mais tempo. E o meu filho está aqui. Olha, tá legal. Uma semana. Pegue suas coisas. Pegue suas coisas. É. Nós temos que encontrar um lugar seguro. Que lugar? Nós precisamos de uma caverna. Uma caverna? Temos que achar uma caverna. Vamos. Tá bem. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Cuidado, cuidado. Aqui, aqui é a caverna. Vem. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Anda, entra rápido, rápido. Rápido. Tá tudo bem? É, eu acho que tá sim. É, eu acho que tá sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Está bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. O que é isso? 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 Felicidade é só valores econômicos, Vanessa? O que é que você teria para me dizer sobre isso? Ali o cara está enredado em um monte de problema. Eu fiquei pensando onde a felicidade está permeando isso tudo. Se ela é um valor maior que as coisas cotidianas, porque independente dele não ter nada, dele estar perdendo tudo, aparentemente estar perdendo tudo, ele tem um filho saudável, lindo, inteligente, criativo. Ele tem criatividade, ele tem valores, ele tem talentos que talvez ele não esteja olhando. É questão de foco. Olha para eles, todos com saúde, inclusive a mulher que resolve tomar uma decisão e sair. Os valores que não são olhados que estão permeando toda aquela tragédia. Eu tenho certeza que no final do filme, eu não assisti a esse filme, vai ter uma explicação que isso faça parte, inclusive, da felicidade, né? Com certeza. É o que eu consigo visualizar da temática do que o diretor quis com isso, né? Com certeza, porque a felicidade, como diz ali, é o caminho e os valores que nós carregamos com nós, aqueles valores que nós são intrínsecos, é que nos dão a felicidade. Não importa do que você está fazendo, mas não importa que você tenha um lugar para... Tu tem uma meta, tu sabe aonde que tu quer chegar e tu está caminhando em busca daquilo. Que aquele caminhar já tem que ser o caminho da felicidade, não precisa você conquistar aquilo. Já precisa ser a própria felicidade. Exatamente. Sabe, nem te interrompendo, mas no começo do programa tu falou assim, as pessoas buscam a felicidade. Será que todas sabem que estão buscando a felicidade? Porque nesse momento em que o Will Smith, né, o personagem está enredado nos seus problemas, talvez ele não saiba que o que ele esteja buscando seja a felicidade. Ele está buscando uma casa, está buscando uma estrutura, está buscando um equilíbrio que se perdeu, né? Será que ele... Eu acho que o grande problema, às vezes, das pessoas, se é que tem algum problema, é não estarem cientes que todos nós buscamos a felicidade, né? Tu tem razão, acredito, mas eu acredito que a maioria, até inconscientemente, né? Aí a felicidade permeia tudo e ela vai se fazer. Exatamente. Ela vai se fazer valer. Ela vai se fazer valer, porque é algo que já está intrínseco em nós, né? Nós não temos para isso. Buscar isso, né? Só que eu acho, acho não, eu tenho quase certeza disso, a maioria, nós não estamos ensinados a sermos felizes. A nossa cultura. Eu estava comentando que nós não somos treinados para ser felizes, ninguém nos diz para ser felizes. Eu, inclusive, quando dou aula, seguidamente eu falo, é para os meus alunos, inclusive, digo, vocês estão aqui porque vocês querem ser felizes, o primeiro objetivo de vocês é ser felizes. Mas é um baita professor, porque é isso que a gente esquece. O primeiro objetivo é ser feliz. Você está aqui para estudar, para ter sucesso, porque você quer ser feliz, né? É, o que é uma vida com sucesso? Exatamente. Então você está já em busca da tua felicidade. E só que nós nunca colocamos essa felicidade naquilo que nós temos. Eu vou citar um acontecimento rapidamente da minha vida que mudou, mudou a minha, a minha visão de felicidade. Um dia eu chego aqui no comercial, aqui do lado, e a verinha que tirava xerox, na época ali a Vera Moreira, me disse assim, ela estava nervosa, ela disse, tipo, Vera, o que houve contigo? Não é que hoje eu queria ir em uma palestra que tem em vacaria, eu não posso ir. Palestra com quem tem lá, Vera? Tem uma palestra com a Dulce Magalhães. E é boa essa palestra? Ah, essa palestra é muito boa, acompanho essa mulher há muito tempo. Eu pensei, eu posso ir nessa palestra. Alguma coisa me tocou e eu, à tarde, converso com um cliente meu que dava aula em vacaria, perguntei, quando se dá aula hoje eu tenho aula, se tem aula em vacaria eu tenho. Me dá uma carona? Claro que te dou, o que tu vai fazer eu vou numa palestra. Peguei uma carona e, inclusive, esse cliente acabou indo para a palestra depois também. Ele foi para a faculdade, chegou, a faculdade não estava legal e acabou indo para a mesma palestra. Porque ele sabia que eu estava lá na palestra, né? E depois dessa palestra eu acompanhei essa filósofa, ela era filósofa. Infelizmente, ela morreu precocemente com 54 anos em São Paulo, mal súbito, né? E ela foi a palestra que até hoje mais me chocou e mais mudou a minha vida. Porque ela fez uma palestra completamente contrária de tudo que eu tinha visto de palestra até hoje. E a palestra dela passava pelo tema a felicidade. A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem. Você não pode ficar jogando a tua vida para ser feliz. Ah, eu vou adquirir um carro e eu vou ser feliz. Quanto dura a felicidade de um carro? Três meses? Quatro meses? Um carro novo? Efêmera, ela passa. Ah, quando eu fizer uma casa. Quanto dura a felicidade de ter feito tua casa? Tu me entende? Quanto dura isso? Tu me entende? Aí você vai querer outra coisa, entende? Então você nunca vai estar feliz. A gente vai estar sempre colocando a felicidade além, né? Inclusive tem um poema que eu não lembro agora de quem é o autor. Que eu lembro que ele diz, né? Ele encerra o poema dizendo A felicidade, esta árvore mimosa de mimosos pomos, existe sim. Só nós nunca pomos aonde estamos. A gente sempre está colocando a felicidade além, né? A gente chega a conclusões, né? Exato. Aí eu fico perguntando, uma pergunta que me trouxe isso, que desde ontem que eu estou com esse programa na cabeça maravilhosa. Você me botou a felicidade em pauta a cada momento da vida. E na consciência. E aí eu chegava em algumas conclusões. E aí eu me comecei, mas o que essas conclusões estão fazendo comigo? Se eu cheguei em uma conclusão, eu matei, acabou a vida. A gente chegava em uma conclusão, então felicidade é isso. Pá! Aí larguei no Facebook. Hoje, mas assim, a gente, assim, estou programando uma... Compartilhe comigo a tua listinha. Vamos fazer uma listinha de atitudes, é que o nome do programa é atitude e comportamento, que seria felicidade para você. Bom, ninguém curtiu, ninguém... Eu digo bom, né? Aí vieram no bate-papo, mas por outro motivo. Me pedindo auxílio por alguma coisa. Uma menina muito querida. E eu digo, pô, será que ela não viu que eu estou pedindo ajuda? Ela vem me pedir ajuda? Primeira coisa, né? Já. Primeira coisa, aí, ops! Aí eu disse assim, gente, e aí eu consegui ajudá-la. E eu fiquei feliz com eu conseguir ajudá-la. Então, assim, tipo, aí veio esse negócio. O que as minhas conclusões estão fazendo comigo? Porque às vezes, né, a coisa vem torta. Você pede, mas vem. Aquilo que você pede, vem. Então, assim, o Cosme me mandou, tipo assim, você só precisa uma coisa que você já tem. Fazer o outro feliz te faz feliz. A gente não se é feliz sozinho. O eu é um problema. Não é a felicidade que é o problema. O problema é o eu ser feliz, né? Apesar de que a gente está aqui para ser feliz, a gente tem que detonar um pouquinho esse... Tire esse eu, né? Ser feliz. Ou ser, onde você está indo, você está fazendo a felicidade. Você está vendo a tua listinha, está aí. Você sai do teu problema. Diz que os psicólogos mais modernos e mais antenados, eles estão, para muitos casos, eles estão dizendo para as pessoas irem prestar ajuda, sair do seu foco, né? E buscar realizações, que aí você vai ver o sorriso de uma criança, você vai ver... As pequenas coisas, né? Aquelas coisas que a gente nunca para para pensar. Ai, Ney, outra coisa que eu encontrei maravilhosa. Você pode compartilhar a sorte de ter um chuveiro em casa. Exatamente. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu acho isso fantástico. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Eu li um livro. Inclusive, quem quiser ler um livro fantástico, quando tudo não é o bastante. É um livro muito interessante. E aí, esse livro é de um rabino, né? E esse rabino cita, Vanessa, que ele acompanhou o desencarno de centenas de pessoas. Sim. E ele percebeu que aquelas pessoas que não queriam morrer, que não queriam aceitar a morte, que queriam viver um pouco mais, elas não queriam viver para fazer grandes coisas. Ah, sim. Elas queriam viver para compartilhar mais com a família, para ter ido pescar com o filho, para ter comido aquela comidinha que gostam, entendeu? O chuveiro quentinho. O chuveiro quentinho. Então, aí, a gente percebe como a gente vai errado muitas vezes. A gente achando que a felicidade é uma coisa fantástica, buscando, botando ela num pedestal, quando ela está no nosso lado, quando ela está com a gente. Ela já está com a gente. Eu lembro que nessa palestra, a Dulce cita o seguinte caso, quando ela fez essa mesma palestra que ela fez em Bacaria, que ela disse que você tem que ser feliz com aquilo que você tem, e no final da palestra, um moço muito bonito procurou ela, disse, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada para ser feliz, absolutamente nada. E ela olhou, mas como? Como, criatura? Tu tem duas mãos perfeitas, dois braços perfeitos, dois olhos, entendeu? Tu é perfeito, como é que tu não tem nada, né? Então, é... E vai acabar. Vai virar pó. Então, a gente fica sempre quantificando, medindo a felicidade. E ela não é nem para ser quantificada, nem para ser medida. É apenas para ser sentida, né? Eu pergunto assim, quantas pessoas deixaram de ver o pôr do sol? E esse final de ano fez uns pôr de sóis, né, Vanessa? Não sei se você... Há dias que tem tempestade, dias que tem... Vocês corram para ver o pôr do sol, porque é o espetáculo, é de graça. Observam a natureza, coisas pequenas que nos fazem feliz. Eu digo que quando nós deixamos de, digamos assim, observar essas pequeninas coisas, nós deixamos de ser humanos, eu digo sempre. Eu acho que o humano nosso está justamente quando nós nos permitimos... E um pouco além do instinto, né? Exatamente, exatamente. O que nos joga para algo superior, para algo transcendente, justamente são essas pequenas coisas, observar a natureza, observar a beleza das coisas, pequenas, né? Você nunca vai chegar nas grandes, talvez você nem saiba quais são as grandes, né? Você pega um atalho errado para essa tal de coisa grande que você imagina. Exatamente. Eu acho que nós poderíamos ver um pouquinho da entrevista do documentário O Segredo da Felicidade. Será que ela ouviu? Sara. Mas em meados dos anos 70, muita coisa começou a acontecer. Está me dizendo que aprendeu a ser feliz na prisão? Eu descobri a liberdade. O meu entendimento de liberdade. Em meus 58 anos de vida, eu encontrei lá no fundo dos piores buracos dos presídios de San Quente e Folsom. Foi um processo de me desvincular de tudo. Eu não tinha nenhum desejo. Parei de me masturbar. Eu não tinha nenhum desejo sexual. Nada. Mas foi aí que eu encontrei a liberdade pura. O desejo, a submissão, o desprendimento do ego, o entendimento de que somos apenas uma pequena parte de uma coisa bem maior. E quando começamos a adaptar o nosso corpo, nossa mente, essas coisas, esses estímulos externos e tudo mais, sabendo que fazemos parte de alguma coisa, que somos a continuidade de algo. Aí alcançamos o equilíbrio e sentimos a felicidade que jamais sentiríamos talvez com as drogas ou qualquer outra coisa. Eu fui preso por causa de uma situação que foi tramada por Richard Nixon e J. Edgar Hoover quando foram julgados pelo Congresso em 76 que estavam errados, que eram criminosos. Muitos foram condenados por isso. Eles foram para San Clemente e nós para San Quente. Mas em meados dos anos 70 muita coisa começou a acontecer. Um comitê de investigação do Senado descobriu que o FBI havia criado um programa de contra-inteligência questionável direcionado aos Panteras Negras e Pratt era o alvo principal. San Quentin, prisão estadual da Califórnia. Os primeiros oito anos dos 27 que eu fiquei preso foram na prisão de San Quente e Folsom. E na época os presos ficavam dentro de uma cela vazia e era bem desumano. Era uma tortura mesmo. Estas são as criaturas mais inteligentes que eu já via em toda a minha vida. As formigas. Nos primeiros dois anos eu sempre ficava de olho nas formigas, sabe? Porque a privada era um buraco no chão. As formigas saiam de lá, saiam da terra e mordiam a gente. Bom, depois de um tempo eu percebi que este é o mundo delas. Estou aqui por acaso. Por que vou matar as formigas? Eu tinha que aceitar ser mordido por elas. Então me rendi as formigas. E quando eu me submeti a essa situação elas pararam de me morder. Aí depois de um tempo começaram a me trazer coisas como migalhas de pão. Essas coisas que eu podia comer. Eu fiquei fascinado com elas de tão agradecido que eu estava. Porque na época os guardas não nos davam comida. Às vezes ficava pão e água durante muito tempo. Era um sentimento bom de gratidão que fez com que eu me abrisse para começar a a reduzir o meu ego. É um ato de submissão, de ser menor. Antes era aquela coisa de macho de ficar acima de tudo de poder enfrentar tudo. Sabe? E agora tem que se entregar a essa essa criatura minúscula. Eu aprendi muito com isso. Isso teve teve um impacto grande na minha vida. Passei a meditar e a fazer certas coisas que mais tarde me disseram fazer parte da meditação transcendental e projeção astral. E tudo isso eu só fui ler mais tarde. Os Marajás e Krishnamurti falavam essa coisa de se libertar, de deixar o ego de lado de não você sabe de não não se apegar a essas coisas que fazem você se deteriorar. Mas quando alcança esse nível é como se é como se só sobrasse um espírito que existe em você que você é. Se considerarmos a tradição da sabedoria budista veremos que resumiam a razão para toda a infelicidade em uma palavra. e a palavra que eles chegaram foi egocentrismo. Toda a infelicidade se origina nisso. E Buda disse que nossas preocupações sobre nós mesmos se encaixam em oito medidas. Elogio e culpa perda e ganho prazer e dor e fama e vergonha. Quase tudo aquilo que faz se sentir para cima ou para baixo está nessa categoria. É uma delas. E isso é uma coisa com que você se preocupa só quando age com o egocentrismo. Agora o segredo. Acabou de aprender que toda vez que for egocêntrico estará agindo a partir de seus pensamentos. Não será essa a realidade mas sim um universo que gira em torno dessas oito medidas. É assim que você reage a tudo de acordo com o impacto que causa em você. Isso me deu prazer ou me fez sentir dor? Eu perdi alguma coisa? Ganhei alguma coisa? Tudo gira em torno disso. E a sua felicidade aumenta e diminui. Portanto, Buda viu tudo nesse círculo e disse se estiver nessa esteira está perdido porque um encontrará o outro. por isso precisa viver o presente se quiser ser feliz. Bom, eu gostaria que você comentasse... Podemos terminar o programa. Os oito d'Armas Mundanos foi que ele falou. Aquilo que a gente estava dizendo se tu tirar o eu é o eu que se preocupa em ganhar ou perder. Ser alvo de fofoca ou ser alvo de crítica ou de elogio. Você ter fama ou ser ignorado. E faltou um? Eu não me lembro qual é agora. É, eu também. Opa, o vaso rachado. Mas é isso aí. A questão é você estar preocupado em ganhar ou perder ter credibilidade ou não. Eu confesso aos nossos... Tudo isso tira a felicidade tira o bem-estar do teu fluir naturalmente. Por exemplo, você está andando numa calçada está fluindo ou você está preocupado com uma dessas polaridades que o teu eu que tu se colocou ou que tu quer aí eu desejo ser feliz ou não ser infeliz é o que faltou. Eu desejo ser feliz. eu é sempre... Tira o eu. Esse eu é o grande... Uma coisa que as pessoas confundem com um egocêntrico acha assim que o egocêntrico é o vaidoso. Não, o eu é tudo. Você pode se achar muito humilde mas o teu é um eu que você está construindo humilde. É uma crença a respeito de você que você vai ficar manipulando as configurações que tem que agradá-lo. Sabe? Você pode ser a vítima, por exemplo. Sempre a vítima. Então você vai dizer aquela pessoa é humilde então ela não é egocêntrica não, mas ela construiu um ego de vítima. Entendi, entendi. Não, perfeitamente. Qualquer identidade que você cria com CPF, com RG, tudo essa aí ela só vai morrer. Ela não é real. É, e aí a gente tem que voltar lá na grefe antiga, né? Quando Sócrates quer conhecer o mundo conhece a ti mesmo. Ah, um autoconhecimento não quer dizer egocentrismo com certeza. E nessa entrevista ali, aquele moço que esteve preso virou mestre. Virou mestre, porque ele se conheceu, ele se descobriu quem ele era realmente. A configuração prisão poderia ter aprisionado ele muito mais. Ele fez daquilo uma coisa útil, uma coisa realmente eficaz. Ele se encontrou com ele mesmo. É, ele dissolveu as grades. Ele estava tendo um retiro, um retiro. Aí depois, logo depois, essa coisa do monge budista ali, fechou. Ele estava em retiro espiritual na prisão. Por mais que toda a aparência da coisa fosse ruim, para ele foi maravilhoso, foi a libertação. e quando ele sai dali, que ele faz, é um comentário que eu ouvi ali, que ele fala no Krishnamurti, né? O Krishnamurti tem uma frase, um pensamento do Krishnamurti, esse filósofo fantástico, que faz parte, é da minha vida, que, dos últimos anos da minha vida, não é de sempre, é de poucos anos para cá, que ele diz uma frase que é a mais absoluta verdade. Mata o mal que existe em ti e o mal do mundo não te atingirás. isso é um absolutamente verdadeiro. Se cada um de nós conseguimos realmente destruir esse mal que existe em nós, porque todos nós, uma hora ou outra, nós usamos, eu uso esse recurso de humano, eu sou humano, tenho direito de errar, e a gente erra, mas se a gente conseguisse realmente tirar qualquer maldade, a maldade não nos chega, porque o semelhante coemerge. Exatamente. então você só combate o mal com o bem, porque se você combater o mal com o mal, quem vai ganhar é o mal. É uma matemática muito fácil de entender. Se você quer combater o mal com o mal, mais com mais dá mais, menos com menos dá menos, então você tem que botar, a única coisa que corta o mais é o menos, e vice-versa, então você só consegue combater o mal com coisas boas. Ok, vamos para o nosso último bloco. bloquinhos rápidos? Girardinet Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo, esteja em casa, esteja você no trabalho, ou até mesmo no campo, garantia de entrega de 100% da banda contratada, tradição e qualidade, Girardinet Provider. A Vanessa também trouxe um videozinho que eu acho que ela vai, gostaria de colocar para nós. Uma coisinha que estava acontecendo agora, se você olhar para a câmera, que é, eu estou olhando certo, Sarah? Ela está bem. Eu estou olhando certo agora, porque a vontade que a gente tem é olhar para a gente, como é que eu estou saindo, se eu estou saindo bem, se o vestidinho está, aí tu fica olhando para cima, para não dar certo, você tem que olhar para a câmera, que é ali que as pessoas estão, né? Então, isso já é um pouquinho do ego, para dar uma contextualizada, um exemplo de egocentrismo, assim. O vídeo que eu escolhi, Ney, tem a ver isso, é da minha mestre budista, que vai fechar com, que eu acho que é por aí que tudo que eu entendo é a minha trajetória, e ela explica, então, essa coisa de você procurar fora de ti aquilo que já está na tua própria mente. Então, eu escolhi um trechinho da lama de série, uma lama, ela é americana, mas é... Sim, ela está aqui no Brasil, ela tem o tempo dela em São Paulo, e faz parte ali de Três Coroas, e eu acho que explica isso, então, é um minutinho só. porque o nosso objetivo é ser feliz, mas a felicidade não é realmente acolhido por outer acquisition. Agora, isso é mais fácil de dizer que compreender. Nós todos pensamos que a felicidade é por outer acquisition. Acquisition de coisas, acquisition de pessoas, acquisition of talents, acquisition. Se nós conseguimos o que podemos conseguir o que podemos conseguir, podemos ser feliz. Nós temos um tipo de matemática. Se você adicionar tudo, é suposto a ser feliz. Mas o que o Buda e o Great Masters têm come para nos dizer que não realmente funciona. É não realmente a source da felicidade. Pode comentar, Vanessa. Aí você pergunta, ok, então qual seria a fonte da felicidade, né? Seria, aí você pode ter a tua receita, aí que eu estava pedindo para os amigos no Facebook me mandarem a receitinha. E eu inicio a minha, né? Eu inicio, eu escrevi aqui, valorizar o amor com as diversas pessoas. A bondade, né? não existe você pensar no outro e não adquirir nada e sim dar. Talvez você quebre essa matemática. Com certeza, eu também penso por aí que eu acredito que todos nós que estamos aqui, é um pensamento meu, não afasta a terra, nós temos, cada um tem uma missão e eu acho que a grande missão de cada um de nós é procurar justamente construir isso, entende? Construir uma humanidade cada vez mais humana e nós temos visto infelizmente em momentos o mundo passa por uma crise muito grande acho que todo mundo concorda com isso que nós temos uma época de desamor de desconstrução dessa essa matemática aí está hipervalorizada esse engano básico exatamente nós não estamos valorizando realmente o que devíamos valorizar estamos entrando num embate que cada vez todos todos perdem ninguém ganha é um embate que ninguém ganha todo mundo perde acho que não dá para sair batendo na água batendo na terra batendo no fogo batendo no vento achando que você pode fazer isso porque você tem inteligência eu acho que é uma lógica de fantasma faminto é uma lógica essa de querer buscar e não saber que você tem para dar para oferecer e que nós fazemos parte como ele colocou muito bem no filme que nós fazemos parte de um todo a natureza faz parte nós fazemos parte é uma interação os animais tudo nós estamos aqui é o que o prisioneiro descobriu com a formiga exatamente que nós estamos todos nós somos parte de um todo eu não existo isoladamente eu não sou uma ilha ninguém é uma ilha até até porque até a ciência já está mostrando isso até mesmo porque o ser humano se for afastado do grupo ele não é mais um ser humano temos casos que provaram isso nós deixamos de ser o ser humano então nós estamos perdendo este elo e este elo de que nós somos iguais que nós somos realmente temos os mesmos objetivos que está nos tirando e nos afastando cada vez mais da felicidade temos quantificando ela queremos medi-la adquirir-la adquirir-la e eu penso tu concorda estamos indo juntos que a verdadeira felicidade não vem daí ela não faz parte desse mundo então nós temos que justamente quebrar esse mundo e observar que existe coisas além disso que nem tudo é quantificado que nem tudo pode ser medido que nem tudo pode ser pesado dá a volta no malandro exatamente que há coisas que fogem alguém está lucrando com essa ideia implantada que você tem que adquirir que você tem que estar sempre entende você está sempre se você não tiver o caro do ano você não é feliz se você não tiver o relacionamento perfeito uma pessoa vai te fazer feliz e a sociedade cobra isso ela nos cobra isso e você cobra dos seus relacionamentos como que você não está me fazendo feliz até quando nós somos livres se eu estou com as melhores das intenções porque as pessoas não estão aqui para te fazer feliz as coisas não estão aqui o carro não está aqui para te fazer feliz o carro está aqui para te levar dali até aqui para te servir exatamente e eu também não posso esperar que a outra pessoa me faça feliz eu tenho que ser feliz você vai fazer ela feliz pronto é o inverso nós achamos que o outro mas esquecemos aí entra o ego de novo aí entra o ego eu estou fazendo toda a minha parte como é que você não reagiu conforme eu queria que você reagisse exatamente não disse que eu queria que você me respondesse aí você talvez tenha que ir para uma prisão como aquele mestre hoje teve que passar uma prisão para entender onde é que estavam realmente as grades muito bonito aquele cara com certeza aquilo ali eu acho que eu vi aquilo ali umas 4 5 vezes eu demorei para porque ali você tem que sair do teu do teu mundinho para tu conseguir perceber o teu mundinho ético perfeito e até isso e isso eu vou dar um dado aqui que essa é uma experiência pessoal minha se você começa a mudar as tuas atitudes realmente os animais começam a te ver de forma diferente eu sinto isso eu moro num lugar é privilegiado eu estou em contato com os animais que estão tudidos eles já não eles já não se afastam de você como eles se afastavam antes eu sinto isso claramente eu sinto isso claramente tu me entende que existe uma sintonia entre nós e eles que nós não sabemos mas que eles sabem que eles sentem eu não sei se é a nossa aura que eles percebem eu não sei se é o nosso cheiro que eles percebem mas que tem alguma coisa talvez tu tenha estou me metendo aqui na tua experiência mas talvez tu tenha perdido um pouco do medo deles a separação entre ser humano e a minha o meu tipo de inteligência e a tua inteligência então talvez você é isso que chamamos de conexão você está tendo uma conexão maior então se as formigas trouxeram um pão para o eu vou chamar de mestre as formigas trouxeram acabaram trazendo pão mas porque primeiro ele se humilhou ele ficou desse tamanhinho ele entrou ele desceu lá e ficou no mesmo nível dela compreendeu que ele que elas para hoje somos a mesma coisa no fundo somos a mesma coisa e elas agradeceram com certeza absoluta porque ele é o ser humano o ser humano é mais evoluído do que é para ser então elas acabam servindo ao ser humano trazendo pão foi muito lindo Vanessa eu quero te agradecer eu que agradeço por você me dar esse privilégio de estar aqui tenho certeza que você enriqueceu o nosso programa sem sombra de dúvida espero que sempre que eu posso contar ai sim eu quero estar aqui sempre dando meu espetáculo Ney muito obrigada você é um mestre para mim também e que esse programa tenha longa vida que é de uma energia maravilhosa eu espero que realmente tenha agradado aos nossos telespectadores desejo um ótimo fim de semana a todos até sábado que vem boa tarde obrigada tchau 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 tchau